Porque eu falei de um certo político, eu avisei de um certo... Enquanto a gente não brigou comigo, de gente que se afastou da paróquia, eu fazia o quê? Não falava nada e deixava todo mundo cair na política aí, todo mundo cair na idolatria e não avisava ninguém. O senhor está mostrando, eu sou coveiro da revelação, agora não, e eu tinha razão. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII, agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram. Traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII, estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. A artiragem limitada. O sujeito estava aí no mundão, ou até estava na falsa igreja, perdidão da silva, e nem desconfiava. Aí o senhor chama e a pessoa vem para a igreja verdadeira, católica apostólica romana, só que agora nas casas. Vem aqui para a paróquia Sagrada Face de Tours, paróquia espiritual das igrejas domésticas. Vem aqui rezar com a gente todo dia. Aí se perde de novo. Aí se perde, sai daqui e se enfia no mundo de novo, porque claro que o mundo vai ficar te chamando. Nós temos muita gente aqui que trabalhava em pastorais, aí em grupos de oração, né? Tem lá o pessoal do Sagrado Coração lá também. Muita gente aqui, tem gente da igreja aos montes. Claro, a grande maioria aqui veio diretamente da igreja. E muitos e muitas eram lá militantes, gente que trabalhava mesmo na igreja. Igreja igual a gente também, que trabalhava em várias pastorais, passou por muita coisa. E aí o que acontece? Vem aquela turminha na porta, encontra na rua. Ô Bernadette, Bernadette, vem cá. Bernadette, vamos lá. Eu estou precisando de você ser secretária lá. Bernadette, vem cá. É uma pressão. Olha o padre, mas não chama você. Aí tem gente que é bobo e cai, né? Tem gente que é bobo, cai na conversa e vai. Tem gente que se afasta depois de estar na igreja, que o Senhor está, às vezes, porque a gente falou uma coisa que a pessoa não gostou. Ano passado, quanta gente não saiu do canal porque eu falei de um certo político, eu avisei de um certo político que estava cometendo pecados terríveis um atrás do outro, usando o santo nome de Deus em eleição, pecado mortal, né? E quanta gente me xingou e saiu do canal, não sigo mais você, não estou mais, tchau. É? Por falta de adeus até logo. Então, você vai se separar. O Senhor trouxe você para a igreja. Eu estou avisando porque o Senhor mostrou para mim. Gente, eu descobri um vídeo meu, aquelas coisas que eu descubro de mim, né? Eu descobri um vídeo meu de fevereiro do ano passado dizendo que o cara não ia ganhar a eleição. Porque eu tinha lido uma notícia internacional, Jorge Soros dizendo, ele não vai ganhar a eleição, vai ser fulano ou um terceiro que nós vamos arrumar lá. Mas esse aí, nós temos já em vista. Esse não vai ganhar. Pronto, aquela coisa da idolatria com o político, quanta gente não brigou comigo, de gente que se afastou da paróquia, eu fazia o quê? Não falava nada e deixava todo mundo cair na política aí, todo mundo cair na idolatria e não avisava ninguém. Eu não quero perder paroquiano, então eu não vou falar, não vou, vou, não vou. O que é isso? Como não vou? O Senhor está mostrando, eu sou coveiro da revelação agora? Não, eu tinha razão. Olha, tudo que está acontecendo nove meses depois, já passados desse ano, eu tinha razão. O Senhor tinha razão, né? Porque tudo que Ele mostrou aconteceu. Nosso Deus estava certo quando nos mostrou isso há dois anos atrás e que eu também não aceitei, mas depois os fatos falam por si mesmo. E já tem agora livro lançado aí, mostrando tudo que foi a farsa que foi tudo isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e as pessoas daí não gostam do que ouviram, voltando, né? Não gostam do que ouvir uma coisa que você fala, fala 20 coisas certas, uma que você falou que o cara não gostou, ó, as 20 coisas, tudo está certo, a 21ª também. Mas uma coisa que o indivíduo não gostou, sai da paróquia, ficou pior do que estava antes. É isso que São Pedro está falando. Depois de conhecer a palavra, depois de conhecer o verdadeiro Jesus, a verdadeira igreja, a pessoa sai e vai para onde? Para a igreja bergoliana, para a igreja em latim, que está junto com o bergolho também, está excomungada, tal e qual? Para onde vai? Ou vai para o sede de vacantes que não reconhecem o Papa João Paulo II, nem o Papa Bento XVI, e por isso também estão excomungados. Para onde a pessoa vai? Falando de direito canônico. Se é direito canônico, não tem para onde ir, você chegou. Nós já chegamos no lugar que era para estarmos, não tem outro lugar. Nós já chegamos na paróquia Sagrada Fácil de Tours, criada pelo Senhor, o próprio Jesus que criou. Você pode ver, gente, cada vez vem mais gente rezar, e a gente aqui todo dia, né? Você acha que eu estaria em pesão aqui se não fosse pelo Senhor? De jeito nenhum. Estou com a perna machucada ainda, vertendo a água lá o dia inteiro. Né? Está um pouco melhor. Deu uma melhorada também, um mês depois do tratamento, já deu uma melhorinha, mas não está igual estava, mas se eu mostrar a perna aqui para você agora, que eu não vou alcançar aqui no alto, para você enxergar, você chora. Vou tirar uma foto, colocar no grupo lá para você ver. A gente está aqui, nós estamos trabalhando por Deus, não é? E o Senhor vai curando, vocês vão rezando por nós, o Senhor vai curando, e não tem outro caminho, é aqui que nós temos que estar, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor criou a paróquia Sagrada Fácil de Tours, o Senhor chamou você, abriu seus olhos, te chamou, e vai chamando cada vez mais pessoas. Você vê aqui no texto da Misericórdia, vê um monte de gente diferente, é uma coisa impressionante, cada vez vem. Hoje foi espantoso o número de pessoas que estavam na festa da irmã Maria Pierina, da Amado, Beata Maria Pierina, eu tinha achado que não ia ter pouca gente, não vai ter muita gente, porque acho que ela não é tão conhecida assim, e tinha um monte de gente, glória a Deus, glória a Deus, para a maior glória de Deus, gente. Isso é tudo para a maior glória de Deus, eu fico feliz, porque a gente ouvindo a palavra, rezando junto, recebendo indulgência, então, a gente fica feliz por isso, pela salvação das pessoas, Então é isso, vamos continuar no mesmo caminho, no caminho certo, sem desistir. Não deixe de ser católico, reze em casa, monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI, e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias às 18 horas, nós temos a hora do Terço, do Santo Terço, e todo domingo, nós temos às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours, rezar conosco nesses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Música 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 Música